Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que tem se tornado muito frequente lá no blog, aqui no canal também e por outros meios as pessoas têm me perguntado muito se precisam de um diploma para ser consultor empresarial e olha, na verdade não precisa, só existe uma única situação em que você provavelmente vai ser cobrado por isso, vão exigir de você um diploma de nível superior mas já eu explico que situação é essa, primeiro eu vou te dizer o seguinte, eu conheço consultores empresariais que trabalham com layout de fábrica por exemplo os caras fazem layouts ali, montam, organizam uma planta industrial muitas vezes melhor do que um engenheiro de produção e não tem nível superior eu conheço, eu estou falando aqui de pessoas que eu conheço que atuam nessa área, isso é uma situação real que eu estou te colocando aqui eu conheço também muitas pessoas que trabalham como consultores orientando as empresas na implantação de sistemas ERP na gestão do ERP, daquele sistema de controle que a empresa utiliza, sistema eletrônico de controle que a empresa utiliza para fazer a sua contabilidade gerar os relatórios para a contabilidade, gerar os relatórios financeiros, os relatórios de controle de estoque, fluxo de caixa então existem sistemas ERP hoje que são muito avançados e precisam sim de um consultor ali para orientar a implantação orientar a utilização, orientar o empresário sobre o entendimento dos relatórios e eu conheço pessoas que fazem consultoria em gestão organizacional, trabalhando na implantação e gestão de sistemas ERP e que não tem um diploma de ensino superior então isso já nos deixa conscientes de que não há, a rigor, a necessidade de que você tenha um diploma para atuar como consultor de empresas em várias áreas possuir um conhecimento relevante para a classe empresarial se você tem isso, você pode ser um consultor, você não vai precisar de um diploma você precisa mesmo é ter um conhecimento útil e relevante se você tem isso, você já pode ser um consultor empresarial a única situação, e aí eu vou te dizer agora, tá? qual é a única situação em que você provavelmente vai ser cobrado nesse sentido, de ter um diploma, de ter um credenciamento no órgão regulador é se você for prestar consultoria para algum programa de um órgão público ou de alguma associação civil que receba recursos da União que receba recursos públicos, como é o caso do SEBRAE como é o caso, por exemplo, também dos órgãos patronais, dos sindicatos patronais como a Federação das Indústrias, o Instituto Evaldo Lodi e vários outros órgãos que recebem, que tem ali no seu orçamento recebimentos do orçamento da União ou dos Estados então, nesses casos, os editais de seleção para algum programa de consultoria provavelmente vai exigir que a sua empresa seja credenciada ao Conselho Regional de Administração ou que tenha um administrador responsável mas que ali alguém seja responsável técnico pelo serviço de consultoria que será ministrado naquele trabalho então, se você vai prestar consultoria para algum órgão público algum órgão que tenha ligação alguma instituição que tenha ligação com o setor público é provável que eles vão exigir de você ou um CNPJ de uma consultoria que tenha registro no Conselho Regional de Administração ou vão exigir que você mesmo tenha registro no Conselho, no órgão regulador daquela área que você vai atuar dentro do programa de consultoria então, essa é a única situação em que efetivamente você vai ser cobrado nesse sentido de ter um diploma de nível superior se você for prestar consultoria para algum órgão público ou que tenha ligação com o setor público se você for atuar diretamente com o mercado através do seu próprio escritório se você vai atender diretamente empresas se você vai atender diretamente a uma carteira de clientes que você mesmo construiu provavelmente ninguém vai perguntar se você tem um diploma ou vai exigir de você um diploma de nível superior ok? então, a dica de hoje era essa espero que você tenha gostado desse vídeo e se você não conhece ainda o meu treinamento de formação de consultores aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria por hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima